E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivelSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RivelSoloHD, então bora lá reagir a 50 punchlines absurdas das batalhas, bora lá e deixa nos comentários o que achou do vídeo rapaziada e sugestões de temas também, então bora lá reagir, bora, bora. Uau! 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 Maneiro, maneiro. Uau! a culpa não é minha se eu jogo esse jogo a culpa não é minha se você é um sacramento e eu te coloco fogo eu ganhei como um covarde por isso agora eu mato esse mano fala aí da minha covardia ganhando mais de 10 ao dia esse ano a guri abasso rapaziada eu soube aplaudi você até porque sabe mano que isso me deu inspiração pra vim aqui fazer tanto que essa disputa em um ranking e eu vi você ganha 6 e é por isso que eu ganho o quarto porque eu soube a pão de sua vez pode ser então aplauda mas aplauda sentada ali no canto pois eu garanto meu mano que eu transformo o seu quarto queio em um pranto se você não entendeu por isso agora nada você arruma então agora você não arruma nada seu prato e um pranto e meu pranto em prada na verdade não é meu mano seu pranto em prada nada você arruma e de verdade eu tô com a prata e desse preto você pensa que nem cluma agora mano você vai entender ou se a carteira mas você manda mal eu ganhei 10 ao dia esse ano eu sou o campeão estadual na hora parabéns coisa e tal e depois disso você sabe o que aconteceu perdeu no nacional e eu te aplaudi e acredito em você o que eu perdi você desistiu por isso de lá e eu saí contente eu morri como um homem na guerra eu sou um um batente um batente você devia ter vergonha na cara de você chegar e rimar essas paradas você veio rimando aqui contra o pai do sul a primeira rima já foi uma decorada eu não sei o que que você quer falar você tá rimando bem mas a sua cena é feia tá procurando aqui no meu posto eu tô procurando o neo do ano passado que tinha vergonha de rimar na aldeia o que você acha que você tem muito o que você acha que você tem muito o que você acha que você acha que eu acho que é bom eu sei que você tem que mas eu tenta vou tentar fazer rap realmente esse ano eu perdia UFMS estadual é BD7 mas eu sou o melhor de SP até eu desistir de fazer rap O que é isso? O que é isso? Entendi a fita meu mano, agora que eu vou falar pra você Os cara que te deu o primeiro round sinceramente não entendi por que E realmente eu quero os seus vossos, sabe que agora aqui é tudo nosso Eu tenho desaldeia esse ano, assim com resultados duvidosos Vai! Boa! 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 Você quer falar desses jurados? Você é uma falta de respeito? Ae jurados, tem Johnny em parte 2, não tá gostando Ele tá insatisfeito Boa! Desafio o jurado, pois perdeu Apoiou pro guri, depois apoiou pro bota Inspirado, hein? Passando, guri Eu sou o Johnny em parte 2 Vou bater em vocês seis E você vai me ganhar Quando fala na minha vez Agora você entende Que eu faço finim É, fala que ganhei roubador Até porque você só ganha assim De mim Por isso que eu termino o verso Que o clã tem face em face Você não entendeu, meu mano É mortal combate Dei um finish rim Você quer falar de carteira Da disse, daquilo Você não entendeu esse round? Eu não garanto nada Meu parceiro Na vitória Na derrota Não é precário Eu vou pro melhor de SP Lá no estadual Eu fiz seu sonho por você A tal de falar que o clã é inimigo da natureza Cortei o girassol E pisei na borboleta Oi, ota-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-a-i-ei Oi, 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 oi O technically mandouный Mandou bem agora, hein Bora Boa espta-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o do povo, a desistência sobrepõe a coragem de novo e de verdade, mano então ganhando o povo você foi desistente, eu morro corajoso, então morra corajoso mano, você não entendeu que agora vai pra bala corajoso no meio de uma briga é o primeiro que recebe bala eu prefiro ser o cara lá atrás, se você não entendeu agora eu vou além, então faz o que antes, no outro ano que eu faço o que você não fez no ano que vem boa, é isso só bora, só bora, só bora ele falou, eu tenho levo pra respeitar o golzinho do Peri, eu vou respeitar a cara de São Paulo quando você respeitar o MVP, então agora se foi no lugar, mano, você sabe que minha rima é rara, interessante você ser o melhor de São Paulo, eu acho que o cara é outro cara não foi você que ganhou o estadual não foi você que foi o cara mil graus tô até hoje você esperando cumprir sua promessa tipo nacional, porque pra mim você é um prefeito, e até hoje você tá devendo, você mesmo admitiu o que antes você só me enganava mesmo prometendo mas suas promessas você não cumpriu e agora você fica tchutchu realmente você é o melhor de São Paulo eu sou o melhor do Brasil o que? 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 Uau! Nada, nada. de cerimônia, espalhando mentira causada na ira, eu ganhei roubado, que vergonha, eu perdi roubada no passado, eu já votei um monstro medonho, esse ano eu votei mais pesado, vou pisar lá pra realiza meu sonho. Medonha ele pai, pelo visto ele não sabe o que fala, esse é o tipo que pede roubado num ano e no outro ele rouba outro cara, vou se picar que cê não vai além, e 99 no é sim, você erra no olho dos outros, meu, cê tá errado também, eu tô errado também, cara roubado, eu ganho justo, já o Prado não ganha de ninguém, já você tá falando merda, ele vive de expectativa, o MC que tem três estaduais, o que sempre pipoca na sua seletiva, e seu sonho é o nacional, o meu sonho é ficar milionário, não é só marketing digital, sabe por que cê não arruma treta, cê não me acompanha na caneta, o que eu vou fazer de milhão no ano que vem, cê não tem de folha na gaveta! Uou! Ah, é decima de gente. Vocês viram que essa é a estratégia. Ele só está prometendo novamente. O seu foco é um milhão de views. O meu foco é ganhar o nacional e trazer para o meu bairro o prego do país. Não vai! Eu não ligo para isso. O meu foco é no meu. Minha missão. Está fazendo o meu serviço. Eu vou escutar vários blá blá blá. Nego falando que eu não vou ganhar. Mas se eu dependesse de você, eu não saia do mesmo lugar. Uou! Então assina o disco de vinil. Porque pra mim você está parado. Você não está preparado. É o melhor do Brasil. Então agora você se fudeu. Igual a tinta de souvenir. Assino o contrato com o R6 que eu assino com cheque de 50 mil. Uou! 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 Eu tô sabendo! Agora você entende parceiro. Eu vou vingar a sua panela que você tem no Rio de Janeiro. Entendeu? Você é isso que esqueceu. A panela que você puxa lá no corisão. Não faça isso contigo porque eu sei como dói. Vai se ver contra a joga. Isso aqui é nel e clore. Igual você fica fazendo comigo. Falando que eu sou de São Paulo, né amigo. Por isso que agora você apoia a ação da carteirada e fala isso. Não ganha, não é não? Esse é o melhor do Brasil Que tá me cartelando e isso todo mundo viu Você passou, tem fase, se changou o meu nome Não citei em nenhuma porque eu sou sujeito homem Sabe o que eu percebi aqui, na moral? Tá pensando mais em mim do que no próprio nacional Oh, mano Você percebeu, sou a fita No meu nome, você venceu Com o SWM, ele me citou Agora no bagulho sabe que comemorou Eu quero campeão dessa porra do estado Eu não pedi advogado O baba-ovo do caralho Você me chamou com a sua cabeça na bandeja De uma vez por todas, cuidado com o que deseja Porque você acaba debaixo do meu pé E hoje o seu desejo não é do jeito que quer Queria a batalha Enquanto sua morte Queria uma falha, eu te matei no corte Agora eu tô falando que eu te busquei na aldeia Eu te mato no coliseu e sem me tromar lá na gorte Maneiro, maneiro, maneiro A parede onde vocês vivem Quemạnh 3, 2, 1, imãs No mim meu estadual, eu queria falar sim Só que o Nelphie é meu fã Já falou antes de mim Préga do Nacional, você não entendeu! A surra na aldeia é uma plega no Coliveu! E aí tá! Quando fudido e se aprimora Você tá puto que eu sou mais campeão no estado onde você mora Me busca lá no clipe seu Tenho esperança que eu sou o rei de Rais Seu sangue para na minha lança Você sabe que essas rimas aí tudo é manjada Tá desesperado e tá dando carteirada Então, você está vendo o que aconteceu Se ele tá me carteirando, o melhor do que a gente sou eu Então me chama, eu vou me dançar que é pra dar primeira dama Quando eu falo do que eu ganhei, ele diz carteirada Só porque o Koi promete nunca e não entrega nada Uau Vamos lá Eu prometi o estadual, eu cheguei lá e ganhei E você sempre falou que ia chegar minha vez Você achou que o JP ia, o Koi que fez O típico invejoso, eu sempre acreditei Eu não sou vivo Só porque pra você eu dei um incentivo Eu sempre acreditei em você ou seu arrombado Mas agora eu não acredito, eu vi que tá com o ego enfado Agora eu não acredito, eu vi que tá com o ego enfado Ele amassou Nossa, eu amassou Agora eu não acredito, eu sou o melhor do estado Que bom, eu amo ser desacreditado Batalha insana, mano Koi versus Nel Dois, um Riba De um papel de vitimista, meu Deus Aqui eu sou rei Ele se desacredita e diz que eu desacreditei Amigo, pra mim você é pequeno igual uma fuga Liga pro Koi te pede um livro de autoajuda Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Tamo junto É nóis Falou Tchau